Olá! O vídeo de hoje vai ser com bastante emoção. O plano original era que o vídeo de hoje fosse sobre como montar um computador. Amigo meu já comprou todas as peças pra montar o computador dele. Sabendo que eu gosto muito de montar computadores, ele me chamou pra ajudar a montar. Eu falei, pô cara, que ideia legal, vou levar a câmera, microfone e tal, e aí faz um vídeo mostrando, porque é um negócio que eu acho muito divertido, é bem fácil na verdade, e muita gente tem medo de fazê-lo. Então vai ser um negócio legal de fazer. Aí ele me mandou uma mensagem ontem, dizendo que nossos amigos Correios atacaram novamente, e não vai dar pra gravar o vídeo hoje. Talvez semana que vem, vamos ver? Depende da velocidade que encontraram em pacote, não sei. Correios, vocês estão ligados que é da hora. Então eu decidi fazer sobre um tema completamente diferente, mas que eu já tava aqui na caixolinha há um tempinho, que são os desenhos animados do Steven Spielberg. Pelo menos os bons. Aí eu sento pra gravar, boto a bunda na cadeira, ligo a lâmpada, ligo o microfone, e o vizinho de baixo começa uma festinha na casa dele. Com música ao vivo de altíssima qualidade. Se você acha que música ao vivo é meio zoado, música ao vivo depois que o cara já claramente tomou mais cerveja e uísque do que devia. Então, eu ajustei o microfone pra tentar minimizar o vazamento de som, mas já peço desculpa desde já se de repente aparecer um grito de evidências, ou tocar Raul no fundo, beleza? Vamos começar então sobre os desenhos animados do Steven Spielberg. Nos anos 90, no fim dos anos 80, começo dos 90, Steven Spielberg era o dono de Hollywood. Steven Spielberg quer, então vai acontecer. Tudo que o cara encostava virava ouro, mano. O cara fez Tubarão, que monte de dinheiro. E.T., monte de dinheiro. Roger Rabbit, De Volta pro Futuro, ele nem sequer dirigiu De Volta pro Futuro, ele só produziu. E tudo vira um monte de dinheiro. Junta isso com o fato de que os Lula e Tunes estavam bem em baixa, bem em baixa nos anos 80. Tipo, a era de ouro acabou ali, ouro mesmo acabou nos anos 60. Nos anos 70 ainda tinha uma rebarba outra, mas ao longo dos anos 80, só o que a Warner fez com os Lula e Tunes foi relançamento. Fazer uns segmentos animados bem sem vergonha. Então a marca tava no fundo do poço. Quem é mais velhinho lembra que nos anos 90 tinha uma moda, que eu juro que eu queria entender o porquê, de fazer versão infantil dos desenhos. Tinha Flintstone Kids, o Scooby-Doo, o Pup name Scooby-Doo, que era aquele Scooby-Doo filhote. E aí tinha... Caramba, o que mais tinha? Deu branco agora de todos eles que tinha. Tinha Scooby-Doo, tinha Flintstones, Scooby-Doo também criou o Scrap-Doo, o... Não, o Catatau dos Acoméia. O cachorrinho, o Scooby-Loo. Toy Jerry Kids. Eu fico até com vontade de dizer que qualquer porcaria que eu falar, que era clássico dos anos 40, 50, tem uma versão infantil dos anos 90. E aí, o tal do Paul Ruger decidiu fazer isso com os Lula e Tunes. Ele tinha esse plano de fazer um desenho animado sobre os Lula e Tunes quando eles eram crianças. Yeah! Conversar vai, conversar vem. Admito que eu não lembro qual dos dois aconteceu primeiro, mas aconteceram essas duas coisas não necessariamente nessa ordem. A ideia chegou no Steven Spielberg, que gostou muito, e decidiram que não iam fazer sobre os Lula e Tunes crianças, e iam fazer personagens diferentes, mas claramente... Diferentes, crianças, mas claramente inspirados nos Lula e Tunes. E daí veio a ideia de Tiny Toons. Tiny Toons, então, era a história desses jovens desenhos animados que estudavam na Universidade Acme, onde eles aprenderiam a ser desenhos famosos e populares como seus ídolos, como Pernalonga, como Patolino, como Taz. Então, eles todos estudando para virar desenhos de verdade. Uma ideia muito bacana que levou... Tipo, foi levada à enésima potência pelo poder de estrela do Steven Spielberg. Mas o que o Steven Spielberg tem a ver com essa história? Como eu comecei esse vídeo? Naquela época, Steven Spielberg era o dono de Hollywood. Até hoje você pode dividir os desenhos animados em dois tipos. Tem os desenhos focados no texto, como, por exemplo, Simpsons ou Family Guy, que, tipo, tá tudo bem, tem animação, animação até pode ser decente, mas o foco mesmo é o roteiro. E tem animações baseadas na animação. Como, por exemplo, Rain e Stimpy, que tem uma... Tipo, ninguém se importa muito com o roteiro, é muito blá 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 e... dane-se o roteiro. Mas a animação, cara, a animação é, ó... Espetacular, tudo se mexe, tudo corre, pula. Tarantum's Adventures foi o primeiro desenho americano a conseguir juntar as duas ideias numa vez só. Como? Bem simples, joga dinheiro em cima aqui no... Pouquíssimos problemas nesse mundo não podem ser resolvidos jogando um monte de dinheiro em cima. Especialmente quando não são problemas sérios de verdade. Então, Steven Spielberg conseguiu dinheiro da Warner Bros pra investir pesado em animação e, ao mesmo tempo, investir pesado nos roteiristas. As primeiras... A forma como ele fez pra conseguir investir pesado em animação foi terceirizar a animação. Os episódios de Tiny Toons eram terceirizados pra estúdios, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. E por isso que a qualidade de animação varia muito de um episódio pra outro. Depois da primeira temporada de Tiny Toons, eles até já sabiam quais eram os estúdios que eram meio merda e se livraram deles. Mas, especialmente na primeira temporada, ainda tem alguns episódios com a nível da animação bem abaixo do padrão que o desenho... que o desenho conseguiu estabelecer pra si. Então Tiny Toons tava aí. Seguia esses personagens que vão... que estão tendo aula com Pernalong e Patolino e que eles vão crescer e vão ser engraçados. Pô, legal! E ele fazia muitas piadas que eram derivadas dos desenhos dos anos 30. Então era tipo uma renascença da Era de Ouro dos Desenhos Animados. Mas, ao mesmo tempo, era uma série completamente original. E... com piadas que faziam referência a assunto corrente. A Lilica, a personagem feminina principal, ela constantemente fazia imitações. Eu lembro de ver a Lilica fazendo a sua imitação de Schnee Do'Connor anos antes de eu saber quem era um The Cranberries. Esse tipo de coisa tudo se perde um pouco na tradução também, né? Mas é isso. O desenho tinha muita referência à cultura pop contemporânea e o desenho tinha uma coisa que era muito fantástica. Cada episódio do desenho era orquestrado inteiramente. Trilha original. O Steven Spielberg conseguiu, além do dinheiro com animação e do dinheiro com roteiro, ele também conseguiu dinheiro pra música. Então tinha uma orquestra pra compor músicas pro desenho, propositalmente baseadas nas obras das Mary Melody's originais dos anos 30. E assim, o Tiny Toons foi um desenho contemporâneo muito bom. Era infantil? Era. Mas, ele tava super antenado no que as crianças dos anos 90 estavam interessadas. Diferente daquelas babaquices de Flintstone Kids e um filhote chamado Scooby-Doo, ele não só pegava a ideia de 60 anos atrás, nem tanto, de anos 90, porque Tiny Toons foi lançada em 90. Então, 40 anos atrás. Não pegava a ideia de 40 anos atrás e só colocava criancinhas fazendo isso e torcia que ficasse engraçado. Não! Ele fazia piadas, fazia referências ao que acontecia na época, às coisas que existiam ali então. O que tornou ele muito mais atrativo pra crianças. Por outro lado, isso datou o desenho de uma forma que, meu Deus do céu, poucas coisas são mais anos 90 do que Tiny Toons. Você é mais novo? Você quer saber como era moda nos anos 90? Assiste Tiny Toons. Você quer saber o que era legal, o que era hippie, o que tava na moda, o que a molecada tava interessada nos anos 90? Assiste Tiny Toons. É aquilo. Tem mais nada a ver com o mundo que a gente vive hoje, mas nos anos 90 era aquilo. Pô, legal. Tiny Toons cresceu, cresceu, infantil, né? e tal, pá, deu o dinheiro que tinha que dar. Eventualmente, o Paul Ruger, o Steven Spielberg começou com a ideia de fazer um spin-off de Tiny Toons, que seria As Aventuras do Plucky Duck. Ele fez um episódio das Aventuras do Plucky Duck, que ficou legal. E aí fez mais 12 episódios, pro que seria a primeira temporada da Aventuras do Plucky Duck. E todos esses episódios eram, literalmente, cenas extraídas de Tiny Toons. Não foi gravado, mas um minuto de animação ou de voz a mais. 100% reaproveitamento de Tiny Toons. É claro que flopou. Flopou forte. Caiu igual um balão cheio de água no chão de cimento. Tipo... Tá, tudo bem. Agora que a gente conseguiu cagar no nosso bom nome, o que a gente faz? E aí o Paul Ruger, sim, deu a ideia. Olha, eu tenho essa ideia, baseada nos meus três filhos. A gente podia fazer... É tipo um spin-off do Plucky Duck, sacou? A gente faz um desenho com três patinhos fazendo trela. E aí o Steven Spielberg respondeu, Ok, a ideia é legal. Eu até gostei do design dos seus três patinhos. Mas, cara... DuckTales tá aí. Quackpack tá aí. Tem... A Disney, o pato Donald inteiro tá aí. Tipo, já deu de pato. Vamos não fazer patos? Parece uma boa ideia a gente não fazer patos. Gostei dessa ideia de três moleques fazendo merda de maneira inconsequente. Mas corta os patos. Ah, tal. Levo pra mesa de desenho. Mudo um pouquinho daqui, mudo um pouquinho dali. E... Chegamos em Animaniacs. E, rapaz, Animaniacs foi um estouro. Foi um sucesso. O negócio explodiu a boca do balão. Porque o Steven Spielberg, ele... Refez os milagres que ele fez com Animaniacs. Ou seja, ele conseguiu uma bruta verba pra animação. Uma bruta verba pra roteiro. E verba pra música. Também tinha todos os episódios muito bem animados. Lembra que em Animaniacs eles já... Em Tiny Toons eles já descobriram quais eram os estúdios que não conseguiam entregar animação na qualidade que eles queriam. Então já tesourou esses estúdios logo de cara e bota Animaniacs só com estúdios bons. Então o desenho conseguia ser muito mais consistente com o roteiro tomou quanto era seguindo essa lógica de ter música original todo o desenho. Tiny Toons, ele nasceu com uma pegada à Luna e Toons, beleza? Que eram dois ou três desenhinhos curtos no episódio de meia hora. Com o passar do tempo, Tiny Toons percebeu que de vez em quando era legal fazer um episódio único mais longo. E que o público gostava. Aí por isso, Animaniacs já nasceu com essa ideia de ser como um show de Valdeville. Um show de variedades. Às vezes, são vários episódios... São vários episódios não relacionados curtinhos. Às vezes, é um episódio mais comprido. Às vezes, são dois episódios meio cumpridos. Às vezes, é uma música e um episódio sempre muda. Sabe quem fazia isso? O Monty Python, caramba! Beleza, o Monty Python fazia isso 20 anos atrás. 30 anos atrás na época. Mas o Monty Python é muito querido e considerado muito bom até hoje. Talvez dê certo fazer isso também no desenho. E de fato, deu. Ainda tem algumas coisinhas a mais com o Animaniacs que não aconteceram com o Tiny Toons. O público, os escritores, já estavam mais ligeiros nessa coisa de pegar referências dos 90. Então, eles pegavam referências melhores e mais rápidas. O Paul Rudger, que trabalhou também em Animaniacs, assim como o Tiny Toons, ele chamou o... o Genie. Paul Genie. O cara que criou o Batman Animated Series. E é daqui... Calma que a gente vai falar dele no futuro. Pra... Pra ele trabalhar. Ele trabalhou no fim de Tiny Toons e ele também trabalhou em Animaniacs. O Paul Genie, ele começou sua carreira em desenhos fazendo desenho do He-Man. He-Man e... Dungeons & Dragons. Ele odiava isso. Odiava fazer desenho que só serve pra fazer... pra vender boneco. Odiava isso. E como escritor no Tiny Toons, no Animaniacs, ele fazia umas referências meio que não dava pra vender. Meio... Que não eram brinquedáveis, sabe? Literalmente, referências que eram pra quem era mais velho. Ele não queria pegar a mesma demografia que ele pegou na época que ele fazia He-Man. Ele queria pegar as mesmas pessoas. Aquela molecada que assistiu He-Man, 20 anos atrás, eu quero que ele assista o meu desenho de agora. Aquela moleque que era mais novinha, ele queria que quem assistiu He-Man quando era criança e bebê, agora que é adolescente e jovem adulto, assista a Animaniacs e curta. Então o Animaniacs começou a ter umas... umas pegadas mais... umas tiradas mais inteligentes, mais adultas. E aí o Paul Genie desenvolveu a tecnologia anti-censura mais cara de pau da qual eu já ouvi falar. O que ele fazia? Ele tinha ideia da piada, ok? E escrevia a piada. Cara, essa piada não vai passar pela censura. Os caras vão me proibir de filmar isso. Então a gente faz o seguinte. A gente coloca uma piada muito pior logo antes ou logo depois e os censores vão ficar tão horrorizados com essa piada muito pior que vão cortá-la e não vão nem perceber o que passou. Olha, não vão nem perceber a Minerva Minx aqui tomando banho. Não vão nem perceber aquela piada de enfiar o dedo no cu do Prince. Não vão nem perceber isso. Mas é uma piada de enfiar o dedo no cu do Prince? Eu adorava Animaniacs, eu não percebi isso. Então, Animaniacs é a fonte do meu eterno ódio por coisas dubladas. Eu admito, eu sei, objetivamente sei que a dublagem brasileira é a melhor que existe. Se eu vou assistir, por exemplo, um filme chinês ou assim, um filme do Jack Chan e aí tem a opção de assistir dublado em... o ódio original em chinês dublado em inglês ou dublado em português eu vou ver dublado em português porque dublado em português é muito melhor que dublado em inglês. Mas ao mesmo tempo Animaniacs tem tanta coisa tão fantástica que se perdeu na dublagem por exemplo, a piada sobre enfiar o dedo no cu do Prince muitas das piadas adultas de Animaniacs não foram dubladas ou não são dubláveis. Outra coisa fantástica de Animaniacs é que muita gente ainda nos 90 achava que desenho é coisa de criança eu sou um ator sério não vou me meter em coisinha de criança. Aí o senhor motherfucking Steven Spielberg vai na sua casa fazer escuta, eu queria... eu, Steven Spielberg, queria que você trabalhasse no meu desenho vamos trabalhar junto? E a resposta sempre é é claro, senhor Spielberg é uma honra trabalhar com o senhor Spielberg eu vou trabalhar com o Steven Spielberg? Caraca, isso vai brilhar no meu currículo. Então, por exemplo vocês lembram da Rita e do Hunt? que era um gato e um cachorro sempre perdidos sempre tinha música sempre tinha música sabe por que sempre tinha música? porque a Bernadette esqueci o nome da atriz que dubla a Rita no original ela é uma diva da Broadway uma primadona uma das vozes mais premiadas da Broadway que se recusaria a participar de uma coisa infantil como um desenho animado de comédia mas Steven Spielberg pediu pra ela participar Steven Spielberg pediu pra ela participar e prometeu atender os desejos dela então a Bernadette morava em Nova York e o desenho era gravado em Los Angeles tudo bem então então a gente vai pagar um avião e todo mês a Bernadette vai vir de primeira classe de Los Angeles pra Nova York só pra gravar ah, mas ela quer levar a gata fifi dela então ela traz a gata ah, mas ela não senta em poltrona azul então a poltrona do avião vai ser vermelha ah, então todas as maluquices que a Bernadette pedia porque eu sou uma diva da Broadway se não for do meu jeito eu não canto tudo o que ela pedia o Steven Spielberg fazia e assim consegue com que uma das melhores cantoras da história tenha um papel em Animaniacs e por isso que sempre tinha cantoria no desenho se você tá fazendo virando mundo do avesso pra conseguir que a super cantora da Broadway venha fazer a porra do seu desenho faça ela cantar, né meu bem então eu tenho certeza tenho certeza que a direção de dublagem foi feita com muito carinho e esmero eu tenho certeza que a dubladora da Rita em português fez o melhor que ela pôde e se esforçou pra cantar muito bem dito isso ela não é a estrela premiada da Broadway é? não, não é outra coisa a Animaniacs frequentemente tinha convidados especiais não só de atores da Warner mas também de celebridades a Madonna já falou alguma coisinha em Animaniacs eu me parei de falar porque eu ia falar que o Bill Clinton brasileiros dos Estados Unidos já apareceu em Animaniacs ele aparece na abertura eu sei mas eu tenho a sólida impressão de que ele já fez pelo menos uma palinha de uma de uma de uma ponta em Animaniacs mas deixa eu não boto a mão no fogo fato é que muitos atores que tinham contato com o Warner Brothers faziam palha em Animaniacs sem cobrar nada mais por isso porque o Steven Spielberg meu rei a galera tá se matando a tapa pra conseguir ser chamado pra comprar um papel em um filme do Steven Spielberg e quando ele te pede um favor você vai recusar você é bobo que é mingau cansou de ser ator meu rei não quer mais trabalhar em Hollywood você fala Steven Spielberg te pede um favor pô ainda mais que não é nem um negócio fora do razoável só pra você vir aqui e ler duas frases três frases um desenho de cinco minutos vambora quando você precisar do Steven Spielberg você vai querer que ele lembre disso então ele conseguia um atrás do outro muita gente que não existia que jamais faria desenho animado tá em Animaniacs porque Spielberg pediu aí o que aconteceu a primeira temporada de Animaniacs teve 65 episódios puta temporada gigante e surpreendentemente ela não estreou no canal da Warner ela estreou na Fox Kids com o sucesso estrondoso de Animaniacs a Warner Brothers falou olha eu sei eu sei que a Fox eu sei que eu dei pra Fox o direito de passar esse desenho sobre os irmãos Warner mas sejamos sensatos é um desenho sobre os irmãos Warner não faz sentido nenhum deixar tudo isso com a Fox que diz Fox eu vou te pagar eu vou devolver o que você me pagou e eu ainda vou comprar de você eu vou pegar aquilo ela não roubou da Fox ela comprou da Fox o direito de passar os Animaniacs o pobrema foi o seguinte uso o consciente de pobrema que é pra pobrematizar como eu falei Animaniacs foi todo escrito pra pegar a galera que tinha entre 0 e 6 anos quando saiu o remê e que hoje tem entre 15 e 25 eu não sei como quem tinha 0 a 6 20 anos depois tem 15 e 25 desculpa eu sou de humanas mas o foco agora era adolescente e jovens adultos e a WB meteu o Animaniacs pra como se fosse desenho infantil mesmo o Time Slot junto com com Darkwing Duck e o que mais que o Warner Brothers tinha na época sei lá Lunetune Kids ok sejamos sinceros o Tiny Toons ainda passava nessa época acontece que não batia as crianças as crianças gostavam de Animaniacs beleza mas quem adorava Animaniacs era a molecada na faculdade de jovens adultos então os patrocinadores os anunciantes não sejamos bobos né gente quem mantém a televisão funcionando é quem compra os comerciais e os anunciantes que compravam os comerciais de Animaniacs não vendiam coisas que seriam compradas pelo público que assistia Animaniacs isso foi fazendo a Warner perceber que bicho pode não ter sido uma boa ideia puxar isso de volta pra gente eles pagaram pra ter o Animaniacs na Warner Brothers e começaram a receber reclamação dos patrocinadores porque caraca você bota esse desenho aí de maluquice aí desse pink cérebro que quer dominar o mundo e esses pomo mafioso que pomo mafioso olha isso tem hipopótamo hipster velho hipopótamo hipster estamos em 90 ainda não tem 90 e Animaniacs foi 90 e 94 não tem hipster ainda falta uns 6 anos pra ter hipster ainda vai com calma essa galera não compra fralda não compra não compra lanchinho merenda pra escola e aí Warner Brothers se viu na sinuca de bico que eles meio que mataram Animaniacs da pior forma possível se você for olhar a primeira temporada de Animaniacs tem 65 episódios pá temporada a segunda tem 9 episódios ai a terceira tem 8 episódios a quarta temporada tem 4 episódios e ai falaram é gente não deu terminou que ficou cancelado unicamente porque o desenho era muito popular mas não com as pessoas certas entramos então na próxima próximo trabalho maluco do Steven Spielberg fricazoide quando Animaniacs saiu da Fox Kids e foi pra WB a equipe já começou a trabalhar na próxima coisa o Steven Spielberg queria fazer um desenho sobre o The Creeper pra quem não conhece o The Creeper é um personagem da DC ele inclusive aparece em um dos desenhos em um episódio da série do Batman Media Series escrito pelo Paul Dini e pilotado pelo Bruce Tien ele convida o Bruce Tien além do Paul Dini pra trabalhar na sua nova obra que até então não tem nome ainda porque ele quer que seja um desenho sobre o The Creeper o The Creeper é um super herói meio maluco que se veste de forma espalhafatosa ele tá constantemente tirando sarro dos vilões dos mocinhos ele tem um bom coração mas ele não sabe muito bem o que faz sabe o Bruce Tien falou cara legal a ideia de fazer um desenho de super heróis com todo o seu peso mas eu tô fazendo Batman tem dois anos já e vou te dar uma dica você não quer trabalhar com um herói que já é de alguém porque por mais que você seja o Steven Spielberg e qualquer coisa que você peça eles vão aceitar você ainda vai ter que pedir toda ideia que você tiver você vai ter que pedir porque o personagem não é seu o personagem é da DC então se for uma ideia boa você vai ter que pedir eles vão ter que aprovar aí você pode fazer se for uma ideia ruim você vai ter que pedir aí eles vão negar aí você vai dizer cara seu Steven Spielberg aí eles vão aprovar aí você vai ter que voltar e vai ter que fazer toda história todo episódio tudo vai ficar vai ficar um vai e volta um mimimi um zizizim que eu te conheço e não é seu padrão o Steven Spielberg falou é verdade muito boa ideia é melhor então a gente trabalhar um personagem nosso novo completamente original mas eu ainda quero essa ideia de um super herói engraçado irreverente e divertido e que tipo faz cagada sabe comete erros as vezes ele mata o que ele queria salvar e aí eu vejo toda molecada de 16 anos toda molecada todos os millennials assistindo isso falando ah tipo o Deadpool então o Deadpool já existia quando foi lançado o Frickazoid é verdade mas o Deadpool quando foi lançado o Frickazoid ele era um vilão sério e tipo não era nem da linha B era da linha C então tecnicamente Deadpool existia mas o Deadpool que vocês conhecem que é o cara engraçadão irreverente divertido e não ah que nem o Rick então do Rick morte que é um cara irreverente animado que faz acontece esse mestre também que nem o Rick mas 16 anos mais novo ah então que nem tanto personagem hoje que é um herói ele é meio anti-herói meio engraçadão que quebra a quarta parede tanta gente que faz isso é muita gente faz isso não nos anos 90 nos anos 90 só quem fazia isso era o Fricazoid e o Fricazoid fazia isso com maestria por outro lado essa foi a morte do Fricazoid também lembrem-se a Warner acabou de dar um monte de dinheiro pra pegar da Fox Kids da Animaniacs e a galera tá fazendo o Fricazoid meio da toque de caixa pô a gente já fez Tiny Toons que foi um sucesso a gente fez o Animaniacs que foi um sucesso agora a gente vai fazer um Fricazoid tudo que a gente queria fazer em Tiny Toons e não deixaram a gente fez em Animaniacs e Animaniacs é um sucesso muito maior que Tiny Toons justamente porque a gente fez o que eles não deixaram originalmente então agora pra Fricazoid cara nem tem que pedir nada os chefões do estúdio já aprenderam pô tudo que a gente falou pra esses caras não fazerem Tiny Toons eles fizeram em Animaniacs e agora deu certo eles vão fazer outro desenho deixa fazer como quiser nem importa nem me pergunta caso eles inventassem alguma coisa que era muito maluquice o Steven Spielberg movia o peso dele pra fazer nananana pode sim eu seguro a bronca e aí maluco com uma carta branca dessa os caras se arrebentaram no Fricazoid eles fizeram o Fricazoid eles fizeram o Fricazoid tão sem controle que perdeu a linha chegou um ponto você encontra entrevistas do Paul Ruger e qual que é o nome da voz do Fricazoid ah deu branco agora chinchila bota por favor aqui o nome do dublador original do Fricazoid que me escapou completamente mas será que era Tom Ruger e Paul alguma coisa e eu falei Paul Ruger nesse vídeo inteiro espero que não mas já se encontra em entrevista eles falando que chegou um ponto que eles não estavam mais fazendo alguma coisa porque seria engraçado pra criança nem porque seria engraçado pra adultos eles estavam fazendo porque eles podiam eles fizeram uma cópia de Hello Dolly com 5 minutos na verdade isso já começou em Animaniacs que é outro exemplo de dublagem perfeita de Animaniacs existe um episódio de Animaniacs chamado Yes Always do Pinky e o Cérebro e esse episódio é inteiramente composto de erros de gravação do Orson Welles o Maurício Lamarche que é o cara que dubla o Cérebro ele era muito fã do Orson Welles ele inclusive ele é famoso em Hollywood porque desde que o Orson Welles morreu se você quer fazer a voz do Orson Welles você chama o Maurício Lamarche ele é o melhor imitador de Orson Welles que existe e ele tinha essa fita fita, disco sei lá que porra que é uma gravação atualmente famosa do Orson Welles reclamando e resmungando com o gravador ligado e aí eles tem um episódio inteiro de Animaniacs que toda a voz do cérebro vem dessa fita toda 100% os outros personagens estão falando coisa e fazendo coisa pra que faça sentido não faz muito sentido porque mas pegou a piada o nível da piada meta você perde essa piada na tradução porque não é mais a voz do Orson Welles você perde essa piada também na tradução porque é muito difícil fazer sentido já não faz sentido no original mas é um tipo de piada que não é nem pros adultos nem pras crianças é piada pra quem tá fazendo desenho olha que engraçado pegamos essa fita aqui de erro de gravação e vamos fazer um episódio dela ou no caso de Frickazoid eles fazem uma versão de Hello Dolly com 5 minutos Hello Dolly é um musical dos anos 60 quando os caras que faziam Frickazoid eram crianças eles assistiam Hello Dolly eles não esperavam que alguém pegasse a referência e tem pessoas perguntando e aí o que vocês estavam pensando vocês estavam pensando que alguém ia pegar a referência eles falam não cara na real a gente percebeu que estava tão livre que a gente fez assim ô vamos fazer um negócio mó louco vamos fazendo e vamos ver se passa putz o diretor não impediu segue putz os sensores não impediram segue putz a emissora não impediu foi ao ar e eles ficam tipo caralho mano foi ao ar os caras passaram isso é tipo uma merda é um musical do Frickazoid que não é do Frickazoid é caraca os caras são doidos e é a culpa é nossa isso é bom hoje em 2019 isso é muito bom se assistir Frickazoid no original em inglês ele envelheceu muito bem é o mesmo nível de maluquice que Rick Morty que Deadpool é tipo Family Guy só que bom sabe e outra a coisa do do cameo da participação especial é virado pro 11 cara o Tim Curry faz papel em Frickazoid Kirk Douglas faz papel em Frickazoid todo mundo que era foda em Hollywood fez papel em Frickazoid porque eram desenhos muito curtos eram sketches muito curtos que podiam ou não virar um episódio longo e tem o nome de Steve Spielberg em cima tem um sucesso atrás e os caras tem carta branca eles vão fazer o que eles quiserem vai ser divertido vambora uuuh e essa foi a morte do Frickazoid Frickazoid foi muito a seu tempo é engraçado a história dos Animaniacs a justificativa no desenho dos Animaniacs eles falam não porque os Animaniacs eram um desenho dos anos 30 que como eles eram loucos demais para serem compreendidos na sua época foram fechados num cofre até hoje isso é exatamente o que aconteceu com o Frickazoid Frickazoid era louco demais para os anos 90 quem assistiu dublado aprendeu que o Cavernão está todo cagado e por mais que eu goste do trabalho do Glenn Briggs a profundidade das piadas então adoro o Glenn Briggs ótimo dublador realmente um número de dubladores do Brasil mas perde o nível intelectual das piadas que se você for assistir hoje ainda está lá no original em inglês só que a molecada as pessoas nessa época não estavam com cabeça para isso desenho ainda era uma coisa infantil tudo bem Frickazoid ele queria ser mais adulto mas desenho de maneira geral ainda era infantil os adultos que viam ficavam nossa isso é mó legal mas eu vou ficar caladinho porque é mó vergonha eu vou admitir que eu gosto de desenho tudo isso que foi a história dos Animaniacs aconteceu de verdade ele era louco demais para durar e por isso não durou diabos o último episódio de Frickazoid é um musical agora sério cantando sobre como esse é o fim mas vamos nos ver mais tarde e os caras sabiam que era o último episódio e eles de propósito essa foi a única música que eles pagaram para usar eles não fizeram a música nova eles pegaram a música de verdade foi a única música que eles pagaram para usar para esfregar na cara do estúdio vocês vão me cancelar então engole essa conta e eu gosto de pensar que Frickazoid foi enfiado em um cofre e que agora em 2019 cara esse desenho é ó espetáculo espetáculo é melhor que Deadpool melhor que o filme Deadpool muito melhor que esse sitcom do que Simpsons muito melhor do que Family Guy Rick e Morty se for para assistir um episódio solto no vácuo também acho melhor Frickazoid e foi isso galera foi essa o impacto foi esse o impacto de Steven Spielberg nas animações esses os três grandes desenhos que ele fez tiveram spin-offs? tiveram mas sem envolvimento dele não teve envolvimento direto dele no desenho do Pinky o Cérebro definitivamente não teve envolvimento dele em Pinky e Felicia e o Cérebro depois disso ele até tentou fazer um negócio de uma Tom Silvânia que flopou miseravelmente e ninguém sabe por que Steven Spielberg largou mão de animação de repente ele só cansou sabe é bom ser rei eu cansei de fazer esse desenho então não faço mais desenho vou voltar só a fazer filme espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixe seu joinha se você não gostou deixe seu desjoinha se você acha um absurdo de eu falar que Felipe Casal é melhor que Rick e Morty deixe seu comentário aqui embaixo se você acha que eu devia fazer se você gostaria de falar alguma coisa a respeito desses desenhos alguma coisa que eu deixei de falar ou falei errado ou vai tirar sarro de alguma coisa os comentários aqui embaixo também e se você quer ajudar com o desenvolvimento do canal olha essa eu estou vendo agora que minha mão aqui está meio borrada apesar de aqui ela estar bem aqui está meio borrada e isso aqui no meu rosto chama aberração cromática fica uma risca azul entre eu e a tela se você quer me ajudar a comprar câmera nova e lente nova tem um link para Apoia-se aqui na descrição do vídeo através do qual você pode me dar uma ajuda financeira para desenvolver o canal então pessoal até a próxima tchau tchau a gente podia fazer de patos sacou a gente faz um desenho com três patos fazendo patos e aí os patos a ideia é legal eu até gostei do de patos mas cara patos tá aí quatro patos tá aí tem patos o inteiro tá aí tipo já deu de patos vamos não fazer patos parece uma boa ideia de não fazer patos gostei dessa ideia de três patos fazendo patos de maneira inconsequente mas corta os patos vamos lá